Música Bem pessoal, geralmente aqui no mês de julho é bastante frio aqui no nosso estado de Goiás então hoje eu vou fazer uma receita bem típico para essa época, ideal para as noites frias que é o chocolate quente aqui nessa caçarola eu tenho uma xícara e meia de leite integral vou colocar também uma colher de sopa de amido de milho vou mexer para dissolver ela, para ela ficar bem dissolvida vou colocar também uma colher de chá rasa de canela quem quiser substituir pela essência de baunilha pode 100 gramas de chocolate branco cortado em pedaços quem quiser raspar ele pode assim ele vai derreter mais rápido e mais ou menos 60 gramas de creme de leite vou misturar vou levar ao fogo e aqui eu vou mexer sem parar para derreter de chocolate e também para o amido de milho para ele cozinhar depois de mais ou menos uns 12 minutos mexendo sem parar então o amido de milho já cozinhou já engrossou também, está bem mais concentrado então aqui agora eu vou retirar do fogo e vou colocar aqui em uma xícara para finalizar mais um pouquinho de canela em pó só lembrando que quem quiser pode estar usando a essência de baunilha então está pronto o nosso chocolate quente fica aí mais uma sugestão tanto para as manhãs quanto para as noites frias de inverno e aí Tchau, tchau.